Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Hoje, nesse vídeo, fica aí, porque vocês me perguntam muito o setor elétrico e eu trouxe as 5 top pagadoras de dividendos do setor elétrico que pagaram mais de 5% nos últimos meses. Sendo que a última empresa pagou mais de 8% de dividendos. Então, fica até o final desse vídeo. Bom, pessoal, a primeira empresa que a gente trouxe aqui pra vocês é a CEMIG, que é a Companhia Energética de Minas Gerais. Põe na tela pra gente, Robinho, a sigla dela na bolsa. Ela tem ações ordinárias, que são as com final 3, e também ações preferenciais, que é o final 4. Lembrando que a CEMIG tem aí o estado de Minas Gerais, detém aí 51% das ações ordinárias da empresa. CEMIG tá presente aí em 22 estados, atende aí cerca de 17 milhões de pessoas, pessoal. Ela tem mais aí, tem por volta quase mais de 5 mil quilômetros aí de transmissão, de linhas de transmissão de energia. O que eu acho importante a gente falar aqui, né, pessoal? A CEMIG, ela é uma empresa estatal, né? O estado de Minas Gerais detém aí 51% das ações ordinárias, como a gente falou no começo do vídeo. Ela é do nível 1, tá, gente? Ela tá no segmento aí do nível 1. E é importante falar sobre tag along, tá, gente? Ela tem 0% de tag along nas ações preferenciais e 80% de tag along nas ações ordinárias. Então, pessoal, sempre que a gente estuda uma empresa, a gente estuda como um todo e também é importante avaliar os riscos que ela tem, tá bom? Lembrando, gente, mais uma vez, esse vídeo, meu amor, não é recomendação de compra, tá? É um vídeo de caráter educativo. A gente traz aqui pra vocês observações das empresas, fatos que a gente estuda, mas aqui ninguém, meu amor, está mandando, né, está fazendo recomendação de compra, tá bom? E agora, Robinho, coloca aí pra gente na tela, eu vou falar alguns indicadores fundamentalistas da Semig, principalmente o Dividend Yield, que muito interessa pra vocês. Então, gente, a empresa tem PL da empresa 13,77, PVP 0,98, o ROE 7,13, ROIC 6,68%. Pessoal, Dividend Yield pagou 5,17 nos últimos 12 meses. Então, volta pra mim, Robinho, ela é a quinta empresa aí, pagou o Dividend Yield, que, gente, a taxa Selic, a gente sabe que está numa baixa, então ela pagou aí mais que o dobro da taxa Selic. Semig, no segundo trimestre de 2020, teve um lucro líquido de 1 bilhão, tá, pessoal? Mas, em relação aí ao segundo TRI de 2019, ela teve uma baixa por volta aí de 50,6%. E a quarta aí, top pagadoras de dividendos, pessoal, é a Engie, ou Engie, tem gente que fala Engie, Engie. Enfim, coloca pra gente na tela, Robinho, por favor, a sigla dela aí na bolsa. Gente, a Engie, ela faz geração de energia, tá? Ela tem aí 55 usinas geradoras de energia, sendo que 90% da energia que ela gera, 90% vende fontes renováveis. Lucro líquido da Engie, ou Engie, aí, no segundo TRI de 2020, que teve o balanço aí no dia 30 do sete, aproximadamente, pessoal, 765 mil, tá bom? E agora, coloca aí na tela pra gente, Robinho, a gente vai falar alguns indicadores fundamentalistas dessa empresa. PL, 12,64, PVP, 4,48, ROE, 35,49. Algo importante pra gente levar em conta, olha como a Engie consegue, né, ter retorno aí sobre o patrimônio líquido que ela tem, né, o ROE elevado. Pessoal, ela pagou aí nos últimos 12 meses 5,78% de dividend yield, dando aquela famosa lambada na taxa Selic. Eu, Carol, não é recomendação de compra, gosto da empresa e tenho na carteira, tá bom, gente? Mas antes de eu falar a próxima empresa, top pagadora de dividendos, faz o seguinte, meu amor, dá o seu like, porque você ajuda muito a gente a viralizar esse conteúdo no YouTube e passar os conteúdos pra mais pessoas. Pessoal, e lembrando, tá? Olha só, Carol, por onde você investe? Eu investo pela corretora Nova Futura, tá, pessoal? 38 anos de história, eu confio, atendimento por especialistas, tá, gente? Você não vai falar com robô, é muito positivo aí pra quem tá iniciando. E detalhe, né, gente? 2018, 2019 e lidera no ranking de 2020 como a melhor carteira recomendada. Um beijo para o pessoal da Nova Futura e para o Pepa, esse gigante da economia. Então, se você não conhece, já clica aqui no link, né, Robinho? Nós vamos deixar o link pra você aí abrir sua conta com segurança, com tranquilidade, pra conhecer, pessoal, digital, gratuito e conhece. A próxima empresa, a terceira empresa que a gente trouxe pra vocês é a Transmissão Paulista, né, gente? Ela faz transmissão aí pra todo o país de energia elétrica e principalmente no estado de São Paulo. A gente vai falar um pouquinho mais dela. Coloca aí pra gente o ticket dela na bolsa. Transmissão aí, ela tem aí ações preferenciais TRPL4. A companhia, gente, ela é responsável aí por transmitir para o país por volta aí de 25%, pessoal. Sendo aí 60% da transmissão na região sudeste, tá? E quase 100% no estado de São Paulo. Está presente aí em 17 estados brasileiros, tá bom, pessoal? É um setor que dá dinheiro, pessoal, e é um setor que tem menos custo. Pessoal, em 2018, a companhia informou que ela tem responsabilidade de distribuir de provento 75% para os acionistas do lucro líquido. Então, decidido isso na administração. Robinho, coloca pra gente, por favor, os indicadores fundamentalistas da transmissão paulista. PL de 6,59%, PVP 1,13% e ROE de 17,16%. Dividend Yield que ela pagou aí nos últimos 12 meses, 5,98%, ou seja, três vezes a taxa da Selic atual. A empresa divulgou aí no segundo TRI de 2020 que teve um lucro líquido de aproximadamente R$ 879 mil, tá bom, pessoal? E a nossa segunda colocada que a gente trouxe pra vocês, top pagadoras de dividendos, é a STET. Coloca pra gente, Robinho, a sigla dela aí na bolsa, pessoal. A STET tem até units, né, que a gente fala que é uma cesta de ações ordinárias e ações preferenciais. A STET faz a geração de energia através de usinas hidrelétricas, solares e eólicas, tá, pessoal? Então, muita gente comentando sobre energia eólica e a STET faz essa geração aí através das usinas. A companhia tem concessão, pessoal, de energia hidráulica até 2029, né, a concessão de 30 anos. Robinho, coloca pra gente aí na tela, a gente também trouxe indicadores fundamentalistas importantes pra avaliar da STET. PL de 15,13, PVP 3,86 e um ROE de 25,50. Nos últimos 12 meses aí pagou 7,83% de dividend yield e não é à toa que ela ocupou o segundo lugar, né, porque ela deu aquela famosa lambada na taxa Selic. Lembrando, pessoal, não é recomendação de compra, a gente tá trazendo aqui fatos da empresa, mas estude e avalie a empresa como um todo, porque quem cuida do seu dinheiro é você. Lucro líquido apresentado aí pela STET no segundo TRI, 119 mil. Antes de falar a primeira empresa que a gente trouxe aqui, né, que é o tesouro aí que a gente trouxe pra vocês, vai lá, se inscreve no nosso canal, é só clicar aí e se inscrever e vem com a gente porque a gente traz muito conteúdo bacana pra vocês, a gente estuda bastante pra facilitar que vocês tenham conhecimento que é muito importante pra investir. É a primeira empresa pagadora aí de dividendos, de bons dividendos no setor elétrico, é a Taesa. Coloca pra gente aí a sigla, Robinho, da empresa, mas ela tem ações ordinárias e também tem ações preferenciais. Pessoal, Taesa 4, né, aqui eu tenho em carteira, não é recomendação de compra. A Taesa, pessoal, ela tá presente em 17 estados aí do Brasil e ela tem 30 concessões, tá? Então ela faz a maior parte aí de transmissão, setor que ganha-se mais e gasta-se menos. Vamos colocar pra você, meu amor, na tela, Robinho? Coloca os indicadores fundamentalistas aí da Taesa. Taesa, PL de 7,34, PVP 1,81, ROE de 24,70%, sendo que nos últimos 12 meses ela pagou um dividend yield de 8,48%, né, gente? 8,48%. André, é uma conta bem acima da Selic, né? Meu Deus, é uma empresa perene, uma empresa que entrega ótimos dividendos, né? Sim. Então, pessoal, Taesa, a gente trouxe aí como nossa primeira colocada, ela que apresentou no segundo tri um lucro líquido de quase 438 mil aí no segundo trimestre de 2020. Então é isso, meu amor, a gente trouxe pra vocês aí hoje, né, do setor elétrico, as 5 top pagadoras de dividendos. E se você tá assistindo esse vídeo porque você gosta de dividendos, provavelmente, eu gosto muito. É boa, né, Robinho? Boa, é boa. Coisa boa, né? Então é o seguinte, a gente deixou, vai deixar um card aqui pra vocês com as top 8 ações que pagaram acima de 8% aí de dividendos. Corre lá e já assiste. Tá bom? Comenta aqui com a gente embaixo se você já tem essas empresas, qualquer dúvida, esse canal aqui é pra você, tá? Beijo de luz, eu sempre falo, vou a Brasil, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.